Estou aqui ao lado do atacante do Corinthians, que fez gol no Clássico, aliás, o primeiro gol dele em Clássicos, né, Luciano? E Luciano, claro, chegou aqui com esse sorrisão aí de orelha. A orelha tá difícil segurar o sorriso hoje, né, Luciano? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Ivan. É difícil, né? Primeiro gol em Clássico, mas espero que seja o primeiro de muitos. Ô, Luciano, você falou aqui conversando comigo, falou, ó, era legal essa história de ser talismã, né? Entrava no segundo tempo, ia muito bem, mas eu não quero mais essa história, não. Não, não, acho que isso aí ficou pra trás, deixei bem claro ontem, porque me incomodava bastante, mas espero que isso acabe de vez agora. Em 2014, você fez 15 gols, 9 você entrou no segundo tempo. Por que você acha que você rende melhor, rendia melhor quando entrava no segundo tempo? Eu acho que ano passado, querendo ou não, a gente não tinha aquela sequência, né? Eu ficava mais no banco, sendo hostilheiro da equipe, ficava no banco. Agora não, com o professor, se Deus quiser, vou ganhar uma sequência e vou poder fazer muitos gols com o Camisa do Corinthians. Muito obrigada, Luciano. Professor, que disse que Luciano tem cheiro de gol, mas não precisa, Ivan, se adaptar ali àquela posição bem centralizada. Ele disse que vai dar um jeito, viu? Então, eu vou fazer um jeito, viu?